E nós estamos aqui no campo de futebol do setor Tecnorte, o campo de futebol do Tiro de Guerra. E nesse momento você pode perceber atletas praticando esporte mais popular do Brasil, o futebol. Mas nesse domingo agora, acontecerá um jogo aqui no campo do Tiro de Guerra, só que será diferente. Esse jogo de futebol é os solteiros contra os casados. Mas adivinha, os homens vão vestidos de mulher nesse jogo e para falar um pouco mais sobre esse evento tradicional aqui do setor. Heraldo Paiva, Heraldo, já é uma nova edição desse jogo e é tradição do setor, né? Esse jogo de vinho já tem mais de 22 anos que a gente faz ele, mas desde quando a gente pegou para organizar, a gente inventou esse traje aí para convidar a população, um chamativo para chamar a população para vir assistir com a gente. Então são os casados vestidos de saia e os solteiros totalmente de mulher, peruca, maquiagem e tudo. Inclusive a gente vai pegar acesso a algumas fotos aí do ano passado, do jogo. Tem altas produções artísticas aí nesse time, né? Tem, são vários figurinos. E as maquiadoras, as costureiras trabalham muito esse final de ano para fazer o nosso figurino para esse jogo. Para atender toda a demanda dos atletas do Tecnorte. Muita procura, porque as medidas são as medidas fora do comum. Então tem que trabalhar bem para esse jogo, que vai ser domingo, 8 horas da manhã, aqui no Tiro de Guerra. E quero convidar a população do setor Tecnorte e de Araguaína para vir assistir esse grande evento, esse jogo que acontece todo ano, que é uma confraternização nossa aqui do setor Tecnorte. E paga entrada? Nada, entrada livre. Depois, só que divino que esse jogo, quem pode participar dele são os atuais moradores e os ex-moradores do setor Tecnorte. E alguns que frequentam também lá o Bar do Mumu. Se for aberto para o público, para todo mundo, aí no campo não vai caber. Mas para assistir pode vir, né? Para assistir pode vir, pode vir todo mundo assistir. Depois vai ter a nossa confraternização. E quem quiser participar da confraternização é só me procurar que nós estamos na organização. Certo, então jogo de futebol nesse domingo agora, 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 dessa semana, já no final do ano. Aqui os solteiros contra os casados. Os solteiros vestidos de saia. De mulher. É, de mulher, completamente de mulher. E os casados de saia. E logo após o jogo, confraternização no clube recreativo do Tecnorte, o Bar do Mumu. Isso. Quem quiser participar da confraternização, o pessoal do bairro aqui está todo mundo convidado. É só me procurar. Som ao vivo. Som ao vivo. Churrasco. Churrasco. E o Mumu vai colocar a cerveja para gelar? A cerveja bem geladinha. O Mumu garantiu que a cerveja vai estar bem geladinha. Tá certo. Você é nosso convidado especial para participar desse grande evento. Falei com o Heraldo Paiva, o popular cheiro do Tecnorte. E você é nosso convidado para estar aqui também fazendo parte dessa festa.